Oi, sou a Carmen, representativa do Grupo 303 dessa semana. Estou aqui para fazer o nosso diário de bordo. No dia 21, quarta-feira, nós visitamos a Praça de Tiradentes para reconhecimento de campo e percebemos que lá é um local muito comercial. Mas voltado para a passagem das pessoas que pegam ônibus e tudo mais, nós visitamos um pouco desse comércio que existe lá e acabou descobrindo uma loja de artesanato do qual os produtos são feitos por presidiários e ex-presidiários para que essas pessoas possam aprender algum ofício enquanto estejam reclusas. Eles aprendem coisas como pintura, bordado, costura e fazem os produtos que são vendidos nas lojas. Que são vendidos nessa loja, nós conversamos com o gerente da loja e ele se mostrou bastante solícito e um possível contato para que a gente possa capturar um sonho legal. Nós preferimos voltar nessa loja ainda essa semana para conversar com o gerente. No sábado nós voltamos ao centro, dessa vez à zona portuária, ao bairro da saúde, sendo que nós tivemos uma surpresa um pouco negativa, porque o bairro estava bastante vazio. Todo o comércio estava fechado e tinha pouquíssimas pessoas na rua. Até os moradores, inclusive os moradores lá da saúde, eles estavam vivendo nas suas casas, nós andamos pela Sacadura Cabral até a Pedra do Sal, até mais ou menos a altura da Pedra do Sal e encontramos pouquíssimas pessoas. Isso dificultou bastante a abordagem. Então, sábado não foi muito produtivo e nós acabamos não conversando com ninguém, apenas conhecendo o local. Segunda-feira, dia 26, nós retornamos ao bairro da saúde, na zona portuária e dessa vez foi o bairro da animadora. Nós encontramos o bairro bastante movimentado, com bastante comércio e pessoas na rua. Conhecemos duas comerciantes que trabalham lá há muitos anos. A dona Rita, que trabalha há 26 anos, e a dona Azuleira, que trabalha há mais de 30 anos no mesmo ponto. Elas se tornaram contato com a gente lá no bairro. Além das duas comerciantes, nós também descobrimos um colégio tradicional da região que está há mais de 100 anos lá no bairro da saúde. Conversamos um pouco com alguns funcionários, com o porteiro, a secretária, mas marcamos um horário também para conversar com a diretora do colégio e saber um pouco da história da escola e do que essa escola contribui para a região portuária. Bom, por hoje é isso.